E agora eu tô cheia. Sapatilha no pé. Também comeu cinco frutos da alfandesa. Cada um pesava três quilos cada um. Eu não vi cinco comi. Minha mulher só tinha burro. Na verdade eu comi uma que pesava quase cinco. Pois é. Muita gente vai ficar mais? Bom pessoal, agora a gente vai fazer um vento de turismo dentro da árvore, né amor? Nós não trouxemos nosso peneiros cutes. Peneiros cutes? Nós não trouxemos? Então muita coisa vai ficar pra trás e a gente não vai conseguir tirar. É que é propício, hein pessoal? E depois nós vamos. Muita gente vem pra cá pra fazer trabalho, sabe? Tomar banho. Tomar banho. Então assim, aí a gente resolveu fazer um vento de turismo. A primeira fez vidro aqui, né amor? Eu acho um lugar muito promissor, né vida? Não vou mandar beijo não? Vou mandar um abração pro seu caro mais do coração. Um abração pro Ana Maria Magdalena, Maria da Luz Machado. Um abração pro Gordinho da Vitonex. O Eliseu. A de Pirapara. Pessoal da Vitonex. E geral, no pessoal da Vitonex. Um abração também para os canais de turismo aí. A Ivetequinha, o pai e filho, o litoral, o Tônio, o Tônio, o Tônico. O canal de vocês inscritos. O Gustavo. O Gustavo. O Deolar. O Deolar, o postador. Também o... O CWB. O CWB. Um abração pro Anísio. O Valdemar. O JMT Moedas. O JMT Moedas. Claro, a gente tem medo, pessoal, que a gente esquece, hein amor? De mencionar. Desculpa aí, gente. O fundo do coração. A gente tem um dedão branco na cabeça. Um abração geral pro pessoal da Vitonex. Que o Pai só abençoe cada um de vocês. Um abração pro pessoal lá do Norte do Paraná. Vai, amor. Conta, me agafe. Olha, pessoal. A gente... Ah, meu Deus. Ontem. E a gente tá aqui morrendo, né? E a gente descobriu uma lenda. E foi fazer uma lenda. E graças a Deus foi real, foi verídico. Mas olha, aí a mulher se esmou dentro d'água. E fazendo um choque. E vai fazer. Ela vai colocar um choque. Eu não vou colocar, pessoal. E vendo que ela... Olha, pessoal. Cuidado ao entrar na água. Não dá desconhecido. Vocês tão vendo lá. Lá no cantinho. Lá dentro d'água, gente. Olha lá. O mudo de... Mas que é o nome do bichinho lá? Escorpião. Escorpião. Aí eu fui ver o que tava acontecendo. Que eu fui ver ela muito sentada, né? Falei, não, amor. Escorpião não dá na água. Se é que é marão da água doce. Lá no Norte do Paraná dá escorpião na água? Olha, amor. Eu fui ver aqui. Por isso que eu me impressionei. Olha, amor. Me impressionei, né? Mas também eu te amo assim mesmo. O povo fala que o loiro é burra. Não é não, pessoal. A gente só falta de conhecimento. Essa aqui é a sapatinha da igreja. Vai molhar um pouco aí. Faz parte, né, amor? Faz parte? Eu não tenho a sapatinha de pé hoje, não é nem quebrada. Dentro d'água, como um apílio, isso aqui. Eu vou ter que molhar o pé. Mas tá bom, ó. Dois coisas. E depois eu quero ver se eu faço uma... Ó. Batei aqui, ó. Batei muito, ó. Mas não tem como, gente. Eu tenho pedra, ó. Como é que eu vou tirar isso aqui, ó? Sem peneiras. Tá vendo? Tá vendo? Não tem lugar mais vazio, eu tenho que voltar aqui com a peneira. Tá vendo? Não. O que é o negócio que eu vou? Aqui, ó. Ah, mas que eu peço falo. Desculpa. Não tem como a gente tirar, ó. A gente tem que ir com a peneira, uma, tem que ver. Tem que ver. Aqui tem um e um. Batei o aparelho e eu não tirei tudo, né, amor? Ó, ali eu vi, ó. Olha lá, amor, ó. Debaixo da pera aí, ó. Quer pegar, amor? Quer ver. Olha lá. Ó, vira. Troca uma pulseira. Ó. Mas depois deve ser o trabalho religioso, né? Ah, nós já achou dessa, já. Já achamos? Já achamos dessa. Ó, aqui, outra coisa que tem, amor, ó. Olha aqui, ó. Ó, gente. Uma paramenta, parece? Uma paramenta. É um paramenta. É um paramenta, né? É um paramenta. É um paramenta. É um paramenta. É um paramenta, né? É um paramenta. É um paramenta. Não tem que dar mais o pé, não, Vitor? Não. Eu já vim de botinha, ó. Aí não dá. Não, Vitor. A caminareia, né? É pra fazer de pé, ó. Dá pra não cavar. Dá pra cavar? Vou pôr aqui. Eu acho que é de Xangô, hein, amor? Não dá? Eu acho. Cadê, amor? Não tá vendo, não. Encantou. É, é que é dura. Pode pegar bonita? Bota ali. Pega vermelha? Bonita, né? Deixar a água baixar, limpar. A primeira era mais fácil, ó. Você tem que jogar a primeira e a primeira. É só desigir, pessoal. É muito trabalhoso, amor. Ó, não é fácil. Dá uma régua, não dá? Dá. Não, não é ruim nada. É um pouco de facilidade de segureza. O que é isso? Não vai ter que fazer não. É isso aqui ó. Aí meu janel. Mas e daí, não vai ter que fazer não. Eu acho que se a água baixar vai ficar mais fácil pra procurar. Pra água limpar. Aqui primeiro. Pra água limpar. É, na hora que a água limpar daí dá pra fazer. Olha pessoal. Tipo uma colher. Eu acho que é uma colher. Sei lá. Um dosador, sabe? Olha pessoal. Tipo uma colher. Sei lá. Ah, daqui eu tô vendo. Aqui, pra cá amor, ó. Pra cá. Aí ó. É bem aí mesmo. Bem onde você passou o aparelho. Peraí pessoal. Deixa eu abrir. Ah. Fui iludida? Fui iludida? Não sei. É uma caixinha com nada dentro. Amor. Mas se tem uma caixinha com nada dentro, tem coisa aí, não tem? Pois é. Olha lá pessoal. A água já tá sentando, ó. Acho que na hora que sair aquela sujeira ali vai ficar mais fácil. Pra gente poder achar as coisas. Olha lá onde tá meu marido. Meu Deus. O que que você tá falando? O que que você tá falando? Se apresentando aí, é doida, é? Caramba. Eu vou colocar aquele negócio pra mim, mano. Vem pra lá. Sentou. O que é que? Eu vou colocar a ideia, hein? Tais para passar? Tais para passar a hora que tava essa direita. Você tá mea focar? Eu táảng Jorge! Tainhe, táreichen. Claro. Muito bem. Falso doido. Tainho! Tô batendo aí? Tá caçando pra cá, né? Você tá procurando as outras coisas pra cá. Ué! Não. Tá limpinho, limpinho, limpinho. Amor! Tem um troço brilhando pra cá. Pra cá. Pra cá da pedra. Pra cá dessa pedra redonda. Aí mesmo. Ergue a manga. Ergue a manga, vida! Joga aqui. Olha que vida! Deixa eu vim pra sombra porque senão vai ficar ruim a gravação. Mas olha que lugar espetacular! Isso aqui é novinha, hein? Isso aqui é de banhista. Ó! Uma peça muito bonita. Um belo de uma corrente ourolata. Oi! Deu sinal de vinte? Deixa eu ver se eu consigo descer aí. É que eu sou meia monta, pessoal. E essas pedras aqui são lisas. Né? E hoje eu não vim com a minha sapatilhazinha. Que na verdade a gente tava chovendo, né? E Zé? Não teve como a gente vim com ela. Saiu, amor! Saiu! Aqui! Ó! Aqui, ó! 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 Aqui, ó! 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 Aqui tá inox, ó! Inox, hein? Parece! Mas a correntinha eu acho que é metal, viu, amor? É! Metal ou bronze? Ó, meu! O monstro não fica embaixo, viu? Aí! Essas pedras é boas pra poder parar as coisas, né? Aqui não! Aqui não! Aqui não! Ah! Consegui! Eu consigo! Mas isso eu quero! Aí! Essa pedra é boa pra poder parar as coisas, né? Quer mesmo que eu vá? Eu tô vendo aqui! Se você falar, amor, eu quero que você venha do meu lado, eu estarei aí! Você tá aqui do meu lado! Tá uma moedinha, amor! Ah! Não é moeda, não! Não precisa dar moeda! É um pingente! É um pingente! Amor! Oi, meu Deus! Oi! Eu te amo! Eu também te amo, vida! Ah, pessoal! Não tô querendo moer muito, não! Eu tô com 36 anos da moeda agora, no através dozelfoese, Vamos no rio na parte de baixo? Vamos lá naquele outro rio? Eu vou em outro rio pessoal E eu vou arrumar uma peneira Porque na verdade aqui assim, o rio é bonito, tá vendo pessoal? Mas ele tem muitas pedras, muita caída Aí a gente tinha que entrar dentro do rio e trazer a peneira Porque senão não tem como Não acho Mas tá bom né vida, achamos bastante coisa né Graças a Deus, vamos mostrar aqui pra vocês Saudações ao pessoal de Umbanda, de San Obré Que o Pai do Senhor abençoe a cada um de vocês Cada um com sua fé Então eu também me reverencio a todos vocês Que Deus abençoe Em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo também Que Na igreja, é amém né amor? Aham E no Espírito de Meiaxé Então é A fé é uma só O propósito é um só É ficar mais próximo de Deus do possível né amor? Fazer o bem sem olhar a quem? É isso meu amor? Isso aqui é com certeza de Xangô Era de Xangô né Xangô que simboliza pra muito quem não sabe aí É Pedro né amor? Eu sou Meu Pai São João Batista Ele é Xangô É muito bom Então assim O cibolinho também é um Uma aposta de Cristo né? Então que o Pai do Senhor abençoe a cada um Em nome do Pai e do Filho do Espírito Santo Não foi muito mas já valeu muito a pena E é gostoso né? É bom demais É bom demais É bom demais O que você vai falar? É bom demais É bom demais Eu vou fazer a praça A Pai é de Cristo